O ciclo de palestras Caminhos do Saber traz em debate a conjuntura da economia brasileira. O convidado foi José Luiz Oreiro, professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal de Brasília. Na ocasião, a editora UFSM esteve presente, comercializando exemplares do livro A Teoria Econômica na Obra de Bresser Pereira, que teve Oreiro como um de seus organizadores. Olha, eu acho que abrir para o debate é fundamental, quer dizer, eu tenho um enorme prazer estar com estudantes, eu acho que é a nossa função como professor que é divulgar o conhecimento, e é um prazer estar aqui em Santa Maria divulgando um pouco, não só o livro, que é uma justa homenagem ao professor Bresser, mas também falando um pouquinho sobre a crise econômica do Brasil. Em sua fala, o palestrante relacionou a crise econômica que o país enfrenta com a crise política atual. A crise econômica alimentou a crise política, no sentido de que muito dificilmente haveria um processo de impeachment da presidente Dilma se a economia brasileira não estivesse em crise. Mas, por outro lado, a crise política também alimentou a crise econômica, no sentido de que as indefinições, a incerteza que a crise política gerou acabou fazendo com que os empresários reduzissem o seu investimento, ou seja, eles adiassem decisões de investimento, e ao adiar decisões de investimento, isso acabou aprofundando a crise econômica. O evento foi realizado no dia 6 de abril, no auditório do prédio 74C, e foi aberto à comunidade geral. No final da tarde de sexta-feira, a editora UFSM ainda esteve presente na Feira do Livro. O motivo foi a premiação do concurso de crônicas promovido pelo Projeto Volver. O concurso contou com a participação de egressos, aposentados e formandos da universidade. Para encerrar a programação do dia, a editora ainda promoveu o debate, atualidade e permanência da obra poética de Felipe de Oliveira.